Antes de imaginar, esse pimentinho é do Pagodártico, é Kardec e os Flavinhos Barões, aqui é Kardec e os Flavinhos Barões e o Teclavinho de Toralho. Ontem, 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 conversei com o Torreta, ontem, né, eu também saí, né, trabalho nessa área de indústria, assim, de usina, eu trabalho na Vale, em Arcaju, é uma parada maior e eu passei para a Torreta, mais ou menos, a Rádio Pião e ele já está ligado, mas, assim, falando de pessoa, eu, desde o dia que eu me entendo com gente, eu nasci e fui criado com os caras, não só ele, como o irmão dele, que está aqui perto também. E aí, Frank, vai junto com a gente aqui, viu, Frank, depois é você, viu. E aí, Frank, venha falar, viu, Frank, venha. Vai terminar, vai terminar, vai terminar aí. Ele fez a escolha dele no passado, que foi ficar por aqui, fazer concurso e tal, aquele negócio, ficou aqui na prefeitura, né, e a gente, né, que escravidão do caralho mesmo. E hoje ele vai ver a oportunidade que ele vai ter na vida, então, toitado, eu, representando todos nós, como Cleiton, André, estamos sempre juntos, entendeu, parabéns, a oportunidade que você vai ter é única. Pegue, velho, segure e agarre mesmo, porque é o seguinte, velho, o Carlinho está afim de te ajudar, entendeu, né, isso, isso, velho, qualquer pessoa, velho, que saia para trabalhar, ter um padrinho, ter um padrinho da gente é importante, que eu tive, e para mim até hoje, é tudo. Agora sim, falando da gente mesmo, falando da gente, eu queria dizer que Kardec é o maior filho da puta, é tudo certo, a Franklin, venha, venha, vem, vem, a Franklin, venha, vem, a Franklin, venha, vem, a Franklin, venha, vem, a Franklin, venha. Na vez de na vida, vai, a Franklin, venha, a Franklin, venha. Eu queria falar que Kardec é o maior Zé Mané, com essa porra de salão ligada na cara do cara, só porque toca no frágil e os barões estouraram, mas... Cleitinho, valeu pela festa, você organizou tudo, eu toco na cipó, ele só não, viu? Eu toco na cipó. E que é 1987. Eu acertando aqui, eu vejo que tem Jean, que eu quero que faça parte e faça parte da nossa vida, entendeu? Jean, muito obrigado por vocês estarem aqui. E outra coisa, o mundo é nosso! Vamos estudar que tá tudo certo! Isso é a peixão, é a peixão! A variaz da peixão pra lá, foi o peito, foi o peito... Conheita! Conheita! Com um quilombo e uma sala grande! Com uma sala grande! A gente ganhou pra requisito, a gente vai entrar lá, né? O Francisco é, as pessoas ficam chegando em cheio lá. Pega! Mira essa porra! Pega aqui! Aqui é o... Aqui é o... Bora seguir, bora seguir, bora seguir! Bota o som, bota o som. Bota o som, bota o som. Aqui é o caju lá, do prédio. Barres! 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 Barres da pedra! Barres da pedra! Barres da pedra! Barres da pedra! Deu! 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 Deu!